Hello, good morning, how are you? Yeah, guys, hoje é o dia do nosso trabalho de avaliação, ok? E vamos fazer a atividade da página 38, a partir da página 38, ela vai até a página 42, tá bom? Tem muitas páginas, mas não se preocupe, porque as questões tem imagens grandes, aí tem questão que ocupa a página toda, mas não é muita coisa não, ok? Vamos lá, eu vou passar o passo a passo para vocês, depois eu explico direitinho como vocês devem fazer a avaliação, tá bom? Na primeira questão, vocês vão primeiro olhar para essas duas imagens aqui, nós temos o número 1 e o número 2, ok? Bem, vocês vão ler esses posters e vocês vão dizer aqui, dentre estas afirmações, a qual dos dois posters eles estão se referindo, ok? A gente escreve um ou dois ao lado, vou ajudar vocês com exemplos na 1 e na 2, tá bom? Então, por exemplo, this poster is about global citizenship. Qual desses dois posters são sobre global citizens? Eu quero, o objetivo dessa atividade aqui, da número 1, é a interpretação de texto. Então, eu vou precisar que vocês leiam os posters e entendam o que eles estão querendo dizer, tá bom? Então, leiam com bastante atenção os detalhes e tudo mais. O meu aqui eu marquei um coraçãozinho, porque essa banda é tudo na vida, procurem ela para ouvir. Vamos lá. A A A A A diz, this poster is about global citizenship. Eu vou já dizer que a número 1. Aqui. Tá bom? Vocês procurem, através do entendimento que vocês tiverem dos posters, entender já por que que a número 1 tá aqui, tá bom? The text on this poster is more concise than the other one. O texto é mais conciso que o outro. Qual dos dois o texto é mais conciso que o outro? Obviamente, esse aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras no poster inteiro. Esse aqui tem muito mais, não é? Então, o número 1 também é o mais conciso. E assim vocês vão marcando cada um deles, tá bom? Na questão número 2, vocês vão dizer Are the posters in activity 1 addressed to the same audience? Why? Então, vocês acham que esses dois posters são para as mesmas pessoas, são para os mesmos públicos, alvo? Por que que vocês acham isso? Qual justifiquem a resposta de vocês? Não precisa ser uma resposta muito grande. Só se vocês acham e por que que vocês acham, tá bom? Vamos lá para a terceira. Use the verbs from the box to complete the text. Aqui eu já comecei o primeiro, ó. Simplesinho. A gente já fez várias vezes atividades como essa. Nós temos aqui verbos e palavras. Aliás, são verbos. Mesmo. E vocês vão completar cada um desses losangos. Ser um cidadão global significa você. Aqui eu já comecei, ó. Então, é gastar tempo aprendendo sobre o grande mundo, não é? O mundo afora, ok? Então, vocês vão completando de acordo com cada um desses verbos. Na número 4, diz assim. The article mentions some ways to be a global citizen. In your opinion, which one is the easiest to be done? Which one is the most difficult? Why? Aqui vocês têm um artigo. Quando vocês terminarem de completar, vocês vão ter o texto completo, obviamente. Então, vocês vêm para cá, que quer dizer o quê? Esse artigo menciona algumas maneiras de ser um cidadão global. Ele quer saber, na sua opinião, qual dessas maneiras é a mais fácil de ser feita e qual é a mais difícil. The easiest, a mais fácil. Então, vocês vão reler esse texto e vão dizer, na opinião de vocês, qual dessas maneiras que ele coloca aqui é a mais fácil, qual é a mais difícil e por quê. Por que essa é a mais fácil de se fazer para ser um cidadão global? Por que essa é a mais difícil, tá bom? Viram como as questões ocupam bastante a página, porque tem muita figura, ó. Na 5, vocês têm mais uma vez duas imagens. Uma aqui. Outra aqui. Aparentemente, essa é bem atual. E aqui. Tá bom? E vocês vão fazer o quê? Aqui embaixo, nós temos três citações. Em inglês, são chamadas de quote. Bem aqui, ó. Quote. There is one extra quote. Então, dessas três citações, vocês vão indicar qual delas se refere ou pode ser atribuída à imagem 1, qual delas pode ser atribuída à imagem 2. E uma delas vai sobrar, porque tem A, B, C. Ok? Então, uma fica de fora. Uma, vocês atribuem à imagem 1 e outra à imagem 2. Façam com atenção também, tá bom? Então, pulamos para a questão 7, tá bom? Não precisa fazer a 6. Na 7, vocês têm aqui outro texto, tá bom? E vocês também vão completar esse texto com as partes que estão faltando, dentre estas opções aqui, ó. Então, vocês vão escolher uma dessas duas opções. Vamos lá na primeira. Vê, às vezes, este texto é um chamamento, um chamado para participantes. Como se fosse aqueles textos que as pessoas fazem convocando pessoas para determinados eventos, convocando pessoas para uma causa e assim vai. Então, ó, aqui no começo da Student Conference 2015. Então, com certeza, está chamando os estudantes para participarem da Conferência Estudantil de 2015. Vamos lá. Então, nós estamos agraciados em convidar vocês para a Conferência Estudantil 2015. Aqui você... More information, mais informações sobre a Conferência. Então, vocês acham que o que vai completar é aqui você encontra ou aqui você encontrará? Eu vou marcar já aqui. Aqui você encontra mais informações. Porque como ele está falando de um demonstrativo, um documento que vai mostrar às pessoas, Essa é a linguagem mais utilizada, não é? Aqui você encontra mais informações sobre como se inscrever nesse evento, como participar. Ok? Então, vocês digam aí quais são as opções para os outros espaços que estão faltando, tá bom? Depois, vocês vão fazer apenas a 8, tá bom? In your notebook, write to, true, t or false. Vocês vão dizer qual dessas alternativas aqui são verdadeiras e quais são falsas de acordo com este texto, tá bom? A questão 9 e a 10 não precisam ser feitas. Então, vocês vão fazer apenas a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 7 e a 8. Ok? São 7 questões. Bom, primeiro, por que eu estou passando essa atividade? Pela facilidade para vocês. Vocês já têm um livro aí, já está mais fácil de vocês fazerem, tá bom? É uma atividade muito legal que contempla tudo o que a gente viu aqui. Tem interpretação de texto, tem tudo o que a gente precisa, ok? Eu preciso que vocês coloquem no caderno as respostas. Mas, por exemplo, nessas aqui, não coloquem apenas o número, coloquem a frase inteira, tá bom? Claro que nessas que tem o texto, não precisa escrever o texto todo. Só escrevam os verbos que estão faltando. Mas, nessas outras aqui, vocês escrevem a pergunta, o enunciado e as respostas, tá bom? Nessa aqui também, na 2, na 4, a câmera agora ficou louca, na 2, na 4, coloquem o enunciado e a resposta de vocês. Nessas que tem os textos, só precisa colocar o que completa eles, ok? Nessa daqui, você escreve a citação, a quote, e você escreve ao lado qual das imagens está relacionado, tá bom? E o enunciado também. E assim sucessivamente, ok, pessoal? Quem puder deixar na escola, agradeço, porque fica melhor pra corrigir, pra organizar e tudo. Quem não puder, envia a foto legível, tá bom? Do caderno, copiado, não esqueçam que é caneta preta ou azul. Tchau, tchau. Façam uma boa avaliação, confio muito no potencial de vocês. Estou com saudades e a gente se vê.